Uma criança de um ano e sete meses morreu após um acidente com um triciclo motorizado em um sítio na zona rural de Opinópolis, no sul do estado. Segundo o boletim de ocorrência, Maria Vitória Linhares Borges chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital da cidade. O pai de Maria Vitória contou aos policiais que teria ido levar água para um cavalo usando o triciclo motorizado. No veículo estava ele, a filha e o tio dele. Durante o deslocamento, o veículo teria empinado à frente em uma subida e tombado, atingindo o tio e a filha do homem que ficaram presos. O pai da menina conseguiu sair do veículo e erguer o triciclo, fazendo com que o tio conseguisse sair do local com a criança no colo. Ainda de acordo com o relato do pai da menina, após o socorro, eles seguiram até o hospital de Opinópolis. Maria Vitória deu entrada na Santa Casa em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O tio do rapaz teve fratura no ombro direito, ele ficou em observação e deveria ser encaminhado para Santa Casa de Passos. A polícia civil foi acionada e compareceu ao local dos fatos e disse que abriu uma investigação para apurar o ocorrido.